Eu penso que o grande motivo é que o número de demandas no Brasil vem crescendo sistematicamente nos últimos anos. E como os próprios números revelam, isso está acima da capacidade do nosso sistema judiciário resolver. Basta observar que nós estamos caminhando para quase um milhão de advogados no Brasil, que é uma peculiaridade brasileira em função do grande número de faculdades de direito. E, naturalmente, cada advogado tem a pretensão de ir trabalhar nos seus processos. Isso acaba se refletindo no aumento do número de demandas no poder judiciário, já que os demais índices da economia, população, etc., não refletem o aumento percentual que nós temos no número de processos. O nosso CPC atual também tem a sua parcela de responsabilidade, talvez pelo formalismo. Mas eu penso que o problema realmente efetivo é o aumento da demanda. Tanto que a capacidade de trabalho dos nossos magistrados, dos nossos servidores, ela também tem crescido ano a ano. Apenas nós estamos conseguindo acompanhar a demanda que está ingressando. As próprias dívidas do poder público, que não é exatamente um bom pagador. Basta observar que o nosso sistema de precatórios no Brasil é uma peculiaridade brasileira. Falar do nosso sistema de pagamento mediante precatórios, das dívidas do poder público, para um europeu eles ficam perplexos, não entendem o que se está falando. Então, esse realmente é um problema. Talvez o grande problema que nós temos e ganhamos hoje no Poder Judiciário é a questão da efetividade da decisão judicial, tanto na área processual civil como na área processual penal. Então, na nossa área, muitas vezes o processo de conhecimento, ele tramita rápido, mas acaba trancando no processo de execução, no cumprimento de sentença. E, do mesmo modo, as ações de execução, elas têm realmente demorado muito por uma série de dificuldades que nós temos, inclusive a falta de bens penhoráveis dos devedores. O novo Código de Processo Civil, ele vem, eu acho, em boa hora. Nós tivemos, ao longo dos últimos 20 anos, uma série de reformas processuais em relação ao Código de Processo Civil, de 73. E essas reformas que buscavam exatamente uma maior agilização do processo, uma maior efetividade do processo, elas tornaram o nosso processo assistemático. E isso passou a causar dificuldades, perplexidades, inclusive aqui na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, a primeira virtude do novo Código, que é um bom Código, é exatamente restabelecer essa sistematização, essa organicidade dentro da legislação processual. As duas coisas estão ligadas, mas, na verdade, no momento em que o Código fica assistemático, ele dificulta a vida do operador do direito. Nós temos que pensar que o operador do direito não apenas são os professores, os ministros, os desembargadores, mas nós temos operadores do direito em todo o Brasil. Floresta Amazônica, lá no Sertão do Nordeste, lá no Pampa do meu estado, Rio Grande do Sul. E muitas vezes são advogados, operadores do direito, que não têm tanta atualização com as novas regras processuais, os novos institutos. Então, um Código que seja orgânico, um Código que acolha com objetividade, com simplicidade, os novos institutos, ele ajuda, facilita bastante a vida do cidadão brasileiro. O Código avança um pouco mais. Ele prevê a conciliação, mas ele também prevê a mediação. Ele positiva a mediação dentro do Código, como uma medida inicial em cada processo. Então, esse estímulo à mediação e à própria conciliação, à solução consensual dos conflitos, ela é muito importante. Realmente, ela entra exatamente naquela linha de estimular esses métodos alternativos de solução dos conflitos, do mesmo modo que nós temos a arbitragem. A arbitragem lá continua com seu espaço em lei especial, mas aqui nós temos no momento inicial a mediação e a conciliação, que é muito importante. Na verdade, a experiência dos juizados especiais cíveis no Brasil é uma experiência extremamente exitosa. Nós temos toda uma jurisdição que inicialmente era destinada às pequenas causas, tanto que eram chamados de juizados de pequenas causas. E essa experiência, essa maior celeridade, essa jurisdição mais simplificada, ela agora está se transferindo também para o processo civil tradicional, para o nosso processo de conhecimento. Eu penso que é muito importante e aí eu acho que o destaque é a mediação. A importância que o novo CPC confere a mediação como uma técnica alternativa de solução do conflito no estágio inicial do processo. Eu procuro seguir no meu gabinete uma ordem cronológica. A preocupação do legislador é boa, só que tem que ter um cuidado, que muitas vezes nós temos processos simples e processos bastante complexos. E muitas vezes o processo complexo, ele exige um tempo maior de maturação pelo julgador. Então, nesse caso, uma ordem cronológica rígida, ela realmente vai criar dificuldades. Nós vamos ter que ter mecanismos para a flexibilização dessa ordem cronológica. Agora, a ideia de seguir uma ordem cronológica, eu pessoalmente concordo, eu acho uma ideia boa. Um dos pontos do Código é que ele vem, ele se preocupou com a Constituição de 88 e de transpor para a legislação processual vários aspectos constantes da Constituição de 88, inclusive a questão dos direitos fundamentais, contraditórios para a defesa, positivando isso em regras processuais, o que é importante. E além disso, em algumas questões de regras de direito quase material, que seria a questão da separação do divórcio, ele também teve essa preocupação. É uma evolução, na verdade, é uma positivação daquilo que já está consagrado, tanto na legislação como também na própria prática do Poder Judiciário. Na verdade, ele estabelece as regras do processo civil tradicional. Então, tanto no processo de conhecimento, que seria a ação ordinária, etc., como depois também na fase de execução, seja o cumprimento de sentença, seja também a execução dos chamados títulos executivos extrajudiciais, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata e etc. Então, ele acaba atingindo exatamente essas diferentes situações. Fica mantido ainda o Juizado Especial Cível, que tem um procedimento próprio, um procedimento exitoso que não foi mexido, e o novo Código vai se aplicar apenas subsidiariamente a esse procedimento. Quando se tem um Código, que é uma modificação legislativa importante, aconteceu isso com o Código Civil de 2002, se faz um período de preparação, nós chamamos de vacácio-legis, bastante longo, no caso, de um ano, que é exatamente para que os operadores do direito estudem, se atualizem, e estejam preparados para a sua correta aplicação, quando ele entrar em vigor, em março do ano que vem. Eu penso que ele é importante, ele vem em boa hora, permitindo uma melhor aplicação das regras processuais que nós temos. Aqui no STJ, nós estamos preocupados com ele, que, na verdade, ele faz algumas mudanças significativas em relação aos tribunais superiores. Então, de um lado, ele prestigia muito a jurisprudência dos tribunais superiores, seja as súmulas, seja os recursos repetitivos, no caso dos Supremos, repercussão geral, súmula vinculante, e determinando que os juízes façam a aplicação desses enunciados. Se, eventualmente, houver o desrespeito, por exemplo, a uma decisão em sede de recurso repetitivo, ou a uma súmula do STJ, cabe reclamação ao STJ contra essa falta de aplicação da nossa jurisprudência consolidada. Então, isso tem sido chamado de verticalização do Poder Judiciário. Ao mesmo tempo que o novo Código prestigia o STJ, os tribunais superiores, ele também tem uma medida que tem sido muito controvertida aqui no tribunal, que é acabar com aquele juízo de admissibilidade, que é feito atualmente pelos tribunais de segundo grau, antes de remeterem os recursos especiais e os recursos extraordinários, seja para o STJ, seja para o STF. Essa medida tem preocupado muito, porque hoje ficam retidos aproximadamente 45% daqueles recursos que não foram admitidos na origem.